No terminal rodoviário de Belém, o clima é de férias. Nesta primeira semana de julho, o movimento de viranista já é intenso. Os pais sabem o que precisam para evitar problemas na viagem com a garotada. A primeira situação quando para na estrada é a questão de documentação. A testidão dele, meus documentos, medidas de CPF. A criança, quando ela sai com os pais, não só para viajar, ela tem que ter identificação, né? Luciana tem 14 anos e sempre viaja quando está de férias. Mas sabe quem guarda o documento dela? A minha avó. Porque se o veneno de você, você pode esquecer. É, lógico. E a avó dela tem a missão também de cuidar dos outros três netos. Para não esquecer nada, ela adotou uma estratégia. Deixo uma bolsa já preparada, já colocando tudo o que é necessário durante a semana. Eu vou colocando para não esquecer. A criança desacompanhada há necessidade de autorização judicial. Esta é necessário que ele se dirija ou aqui à vara da infância e juventude ou aos nossos postos de atendimento. No aeroporto, no terminal rodoviário, no terminal hidroviário. Esta vendedora já foi barrada em uma fiscalização porque tentou seguir viagem sem a documentação do filho. Agora ela aprendeu a lição. Sempre eles pedem, tanto vindo de Salinas como indo, eles pedem. E se não tiver, não embarca. É arriscado não embarcar. Para a Francisca, nada de sufoco na hora de viajar. A primeira coisa que eu arrumo na minha bolsa é o documento. CPF, identidade, já não ando mais com certidão. Viagens internacionais também necessitam de atenção especial. As pessoas costumam andar com documentos em fotocópia simples e para as viagens internacionais, fotocópia autenticada. O que não serve para viagem internacional é necessário o documento original. Se os dois pais autorizarem com firma reconhecida, com os modelos que estão disponíveis no site do tribunal, da Polícia Federal e do CNJ, se os dois pais autorizarem, a criança pode viajar desacompanhada, sem nenhum problema, ou acompanhada de quem for indicado.